E aí maninhos e maninhas aqui do canal, tudo beleza? Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma passagem secreta com senha O seu modo do Minecraft, galera, com um sistema super fácil mesmo Super fácil, galera, vocês vão gostar bastante Se gostarem, deixe like e se inscreve Ativa o sininho para estar recebendo todos os vídeos novos do canal Para você ser o mestre da redstone Então vamos lá, galera O material que vão precisar é de um bloco, qualquer bloco da sua preferência Passou a parede Um item frame, uma moldura, espada de diamante Ou uma coisa Um pistão Aqui é o pistão grudento Repetidor de redstone Comparador de redstone Redstone e tocha de redstone E galera, vamos lá fazer a primeira coisa aqui Uma parede, galera Isso mesmo Vamos fazer uma parede aqui, galera A primeira coisa, né? Fazer uma parede Que em todo vídeo a gente, claro, vai precisar de uma parede Parede aqui não pode faltar Se tem uma passagem secreta, tem a casa Não é? Então vamos lá, galera Esse sistema é um pouco grande, né? Mas não vai demorar para você fazer Eu tenho certeza que quando você aprender Você vai decorar totalmente na cabeça Para você ensinar seus amigos E agora vocês vão fazer um buraco assim Desse jeito aqui da parede Igual o que eu fiz O que vocês vão fazer? Você vem aqui e pula um bloco de distância Aqui, vão colocar pistões Da forma que você quebrou Aqui na frente Tipo, você quebrou desse jeito aqui Você faz assim Isso é tipo, você quebrou desse jeito aqui E você faz assim os pistões Espero que tenha entendido Eu vou colocar os blocos na frente dos pistões E agora o que você vai fazer? Você vem aqui e pula um e dois blocos E coloca um item frame Pula mais um bloco e coloca outro item frame Que é a moldura Você vem aqui atrás Coloca um bloco Coloca outro bloco Ao colocar esses blocos Você vem aqui atrás Coloca um comparador Tem que colocar um bloco Atrás do item frame Que você colocou E agora o que você vai fazer? É a parte melhor que de todas Você vai colocar as espadas Que são pra fazer a senha Você vai escolher uma senha Agora Você escolhe a senha Minha senha vai ser assim Uma espada pra baixo E uma espada pra cima Está aqui minha senha Pronto Está aqui minha senha Agora você vem aqui Coloca um bloco E outro bloco E quebra o de baixo Coloca um bloco Outro bloco E quebra o de baixo Pronto Agora aqui você vem E vai puxar uma grande camada Aqui de blocos Aqui né Ó Meu Deus Como eu estou errando hoje É galera Você vai vir aqui Puxa uma camada de blocos Aqui né Tem que ser um pouco grande Assim Agora o que você vai fazer? Você vem aqui Coloca redstone Redstone Né E vai puxando a redstone Até o bloco Queira que ficar apagado Então se aqui Ficar apagada a redstone Você vem aqui Atrás Onde não está apagado E coloca uma tocha Você faz a mesma coisa aqui Puxa a redstone Até Onde ela ficar Onde é que está Pronto Está desligada aqui E coloca agora Uma tocha bem Aqui E ela vai desligar Pronto Agora o que você vai fazer? Você vem aqui Coloca aqui Dois blocos Na frente E aqui você vem Coloca dois blocos Na frente Deixa eu quebrar esse pistão Bota dois blocos Assim na frente E agora aqui Você vem E coloca um repetidor Virado pra lá Faz a mesma coisa aqui Coloca um repetidor Virado pra lá Agora o que você vai fazer? Você vem Coloca uma redstone Embaixo dessa tocha E puxa a redstone Até Bem aqui Até aqui Desta forma Tem que ser desta forma Que eu estou fazendo Faz a mesma coisa aqui Pega redstone Puxa bem aqui Tem que ser do mesmo jeito Do bloco Que eu estou colocando Não pode juntar Esses dois sistemas juntos Não pode Tem que ser separado Aí aqui Você vem Coloca dois blocos Aqui E coloca redstone Em cima Assim Agora o que você vai fazer? Você vem aqui em casa Vem aqui Puxa aqui Tem que ser puxando Aqui Puxa aqui E coloca Que não conecte Essa redstone Com essa aqui Então vamos lá Desse jeito aqui Você vem aqui Puxa assim O sistema também Não pode ser muito grande Que vai cortar Se não corta o sistema Não pode ser um sistema Muito grande Agora galera O que você vai fazer? Você vem aqui Eu estou tentando Diminuir o sistema Para conseguir puxar Porque Como aquele sistema Está um pouco mais para lá Vai ficar um pouco Difícil Vai ficar um pouco Difícil Trazer Porque senão Pode cortar Galera Eu vou dar um jeito Aqui e já volto Galera Depois de um tempinho Fazendo umas pesquisadas Aqui testando Eu vi aqui Que você pode vir Aqui embaixo Onde está bem Que essa redstone Você pode vir e juntar Pode vir e colocar Ela até aqui na frente O sistema galera Tem que ser bem pequeno Tipo Você vem aqui Puxa esse sistema Daqui Até aqui Você vem Puxa aqui Vai para um quadradão Enorme Não funciona Você tem que fazer Um sistema pequeno Aí agora Que você fez Esse processo aqui Juntou a redstone E essa redstone Que está aqui Não pode se juntar Com essa Porque as duas São diferentes Se você se juntar Não vai ficar bom Mas você pode juntar Essa que está daqui Com essa Pode juntar Você pode até juntar Essa daqui Que está na redstone Com essa Mas não pode juntar Esse sistema Com esse sistema E agora Você vai lá na frente Você vai lá na frente Você vai lá na frente Aqui né E agora Aqui está a senha Como vocês podem ver Está aberto Se você tirar a senha Vou tirar a senha Quando você sair Da passagem secreto E você Aí você vem aqui E coloca a senha De novo Como é uma espada Para cima E uma espada Para baixo Aqui atrás Vou terminar De explicar Para vocês Que aqui Depois você vai conectar Nos pistões Mas não pode conectar Esses daqui Esses dois Tipo assim Se esse daqui conecta Não vai dar certo Não vai dar certo Ou seja Você tem que conectar Um do lado E outro do outro Desse jeito aqui galera Desse jeito aqui Como vocês podem estar vendo Né Olha Podem tirar Até uma print Aí galera Vou deixar aí Para vocês Tirar uma print Para vocês conseguirem Fazendo seu minecraft Com essa redstone Certinha E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado galera Deixa o like Deixa nos comentários galera Essa passagem secreta Ficou show Olha só E agora você vem aqui Faz uma passagem secreta Aqui embaixo Super bonita E até cair Você faz um mundo Infinito Porque aqui Não muda o plano Tem bedrock Né Não dá para colocar Bloco embaixo Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve E ativa o sininho Para estar recebendo Todos os vídeos novos Do canal Então galera Tchau galera Fui Falou